Esta igreja a Deus Pai estará livre no momento quando a terra tremer, 30 de agosto do ano 2014. Profeta Pedro II diz Espírito Santo, força maior do universo, como fica esta demanda até dentro da igreja que a Pedro foi deixada? Por muitos anos ainda vai continuar assim, que não se sabe se todas as missas são do vosso agrado? Por isso, Espírito Santo diz As leis que todos os profetas escreveram e meus apóstolos, elas permanecem como sempre foram. Nada foi mudado, mas por ironia do meu adversário, forçou a mudar o sistema antigo para me desonrar. Esse é o seu último golpe. Esse ato ficou para o fim dos tempos, mas que ninguém deve lá dentro ficar No momento em que a terra irá tremer, porque seus alicerces virão abaixo. E todos os que lá dentro estiverem, nenhum se salvará. Isaías 13, 11 e 13 Isaías 24, 5 Assim como aconteceu com Sansão, quando balançou o monumento que fizeram para um Deus morto, assim será onde já não estou mais no centro. Juízes 15, 4, 6 Não ficará pedra sobre pedra. Então o fim chegará e tudo já vem se encaminhando conforme escrito está. Foi preciso que o Filho de Deus fosse sacrificado mais uma vez para poder retornar. Só que desta vez, meu santo corpo não precisou passar como foi a primeira vez. Mas nesta segunda vez, ainda é mais triste para mim. Vejo pedaços de meu corpo sendo pisoteados por milhões de pessoas, como se eu fosse um simples pedaço de pão. Tiraram-me o direito pela segunda vez de junto estar com os que vêm me ouvindo. Só que não estou separado. Junto, sim, com esses que vêm me obedecendo. Junto com este que vem me servindo, Pedro II. Com este, quem estiver não precisa se preocupar quando tudo isto vier a acontecer. Porque esta igreja, a Deus Pai, estará livre no momento quando a terra tremer. Que fique bem claro. Não perdoarei este pecado que vêm fazendo para comigo. Virar as costas para mim foi e é um ato diabólico, que foi julgado pela segunda vez no segundo concílio vaticano. Vejam que já faz muito tempo que venho sofrendo por amor só aos que vêm me honrando. Espírito Santo e Pedro II 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 Espírito Santo e Pedro II